Ela ficou acima da média na maior parte do estado, só na campanha que choveu menos do que o normal para essa época. Tivemos também os primeiros efeitos do fenômeno Laninha, que as águas ficaram mais frias e com isso as temperaturas mínimas ficaram abaixo da média em grande parte do estado. Já as temperaturas máximas ficaram dentro daquilo que é normal, esperado para a estação. E também tivemos como destaque duas tempestades subtropicais que aconteceram no oceano e que trouxeram várias condições diferentes, como ressaca e também vários transtornos, principalmente lá em Santa Catarina. Bom, mas agora falando desse último dia de primavera, a gente confere no nosso mapa, aquela frente fria que trouxe chuva está se afastando para o sudeste, mas ainda podem ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia nessa parte mais no norte, principalmente na divisa com Santa Catarina. E de tarde se preparem para o calorão, pode fazer 33 graus em Santa Maria, 30 em Pelotas, 32 aqui na capital. E aí a umidade do ar também fica bem baixa, a gente confere aqui do oeste, região central para o sul, pode ficar abaixo dos 30%, então muita hidratação. E também o índice ultravioleta fica alto, a gente não pode esquecer do filtro solar. Amanhã então para receber o verão, olha quem aparece, o sol na maior parte do estado. Só de tarde podem acontecer pancadas de chuva aqui nessa parte mais da serra. E se preparem, Dani, calor!